Que nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor Pra você quero contar, meu sofrer e a minha dor Sou igual sabia, quando canto é só tristeza Vejo o galho onde está Esta viola, canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho a beira-chão Tudo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mar pra passarada Príncipe e o barulhão Nesta viola, canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Vou guardar minha viola Já não posso mais cantar Pois o jeca quando canto Na vontade de chorar O choro que vai caindo Devagar, vai se sumindo Como as águas não pro mar Esta viola, canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Nesta viola, canto e gemo de verdade Já não possui Tchau! Tchau!